E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade large mobile. E nós faremos aqui o desafio limitado de número 5. Então aqui é o seguinte, a combinação é que nem eu sempre falo, tem que ter a cura. A cura esta aqui é a Primadana, um atirador que eu preferencialmente coloco a Perseguidora, um tanque que pode ser o Arauto da Luz ou a Cavaleiro Rosa. Aí o quarto personagem que tá bem distribuído, por exemplo, eu vi combinações que usaram o Corvo Aqui Noturno ou Corvo Negro, não sei qual que é o nome dele. Outros colocaram a Rainha das Neves, tem outros que colocaram a Incineradora, mas o que eu vou fazer no meu caso? Eu vou colocar mais um tanque, então vai ter dois tanques. Quem não tiver Cavaleiro Rosa pode colocar o Arauto, o Homem da Palavra ou esse Demônio Azul, não sei. Mas no meu caso vai ser dois tanques, um atirador e uma cura. Beleza! Então as primeiras duas fases é de boas. O único problema vai ser a última fase, que a última fase vai ter o Matador de Demônios como seu inimigo e a Skullet Bolt. Clones de heróis, né? Então você tem que focar neles, tá? A primeira fase é de boas, é só a terceira fase que você tem que se atentar aos inimigos que eu comentei para vocês. Pode ser que um herói morra, mas... É de boas, cara, é de boas. Não tem assim tanto... Tanto... Quem é esse monstro que tá atrás? Raja da Morte! Essa fase também é de boas. Aí quando ele vier, você solta o Especial do Arauto para deixá-los atordoados. Aí quando eles se recuperarem, usa o da Cavaleiro Rosa. Então, cara, é uma última combinação. Eu adoro essa combinação da Cavaleiro Rosa com o Arauto, porque os dois se complementam. Então, eu vou com o Especial cheio. E vocês vão ver o que eu estou falando. Aqui vai começar a vir o Demon Slayer, né? Então, foca nesse... Caraca, fodeu, fodeu, fodeu. Vou focar na heroína. Aí ele chegou perto... Foca nele. Mata ele primeiro. Pronto, ele veio aqui. Mata ele. Ah, filho da mãe. Raja dos mortos. Aí deixa a prima dona no modo automático. Cadê o Demon Slayer? Mata esse cara primeiro. Deixa no automático, porque... Agora é uma hora que o Especial tem que... Ah, morreu. Que bosta. Você não pode escapar da justiça! Fodeu, 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 fodeu. Acho que dá, acho que dá, acho que dá, acho que dá. A guerra do morto. Foi! Então sempre um herói vai morrer, tá? Mas o importante é conseguir aqui as medalhas. Então, é isso. Só falta mais um último episódio aqui que faremos amanhã para desbloquear o herói, tá? Então, é isso. Espero que vocês gostem dessa gameplay. Deixe aquele like ou deslike. Comente com perto dele. E se inscreva no canal. Valeu!